Música Arroa, polícia, bom dia, boa tarde e boa noite É isso aí pessoal, quero uma amiga, te agradeço pelo convite, te contar um pouquinho da história Eu só tenho agradecido, é vivendo e amendo Música Olha só pessoal, eu estou aqui no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade de Rio Grande do Parque de Beio Lá no tempo de cima de um ciclo bem legal, comecei ali a viscola com a dança da porta da minha casa Onde os meus discípulos, é na década de 80, na década de 90 Aí nós começamos a subir na porta da minha casa, quando ali os nossos cabelos passinhos Aonde que nós ensaiávamos, a nós enxergando as brincadeiras, antigamente falava brincadeira né A nós dançar e se vermos E ali eram seis amigos da infância Resolveram a dançar Através De nós Michael Jackson Michael Jackson viu muitas pessoas naquela época Porque naquela época tinha Um monte de pessoas que eu fiquei em frente da minha minha Vendo ali o Michael Jackson como um fantástico Ali nós metia depois, o que nós temos hoje Então pra nós ali era Era que eu assistia o Michael Jackson dançando O Philly, e vários sítios Então o Michael Jackson ali Chegava no fantástico E nós sentava ali o tempo todo Pra nós Aprender a dançar. E ao invés disso, nós reunimos vários amigos aqui na porta da minha casa. Aonde que tudo aconteceu? Nós ensaiávamos aqui no final das 18 horas até as 22 horas. E na noite da noite da nossa índia de sábados, dentro de sábados, para nós dançarmos em circuitos. Na verdade, o início, nós ficamos ganhando mais e mais conhecimento com a dança. Mais sem a internet, desculpa. Veja bem, sem a internet. Olha só. E ali nós ensaiávamos para nós chegarmos nos aniversários de 15 anos. Aqui no parque dele, depois que nós começávamos a dançar, quando nós olhávamos para trás, assim, já estava aquela galera toda dançando. Um cara que lembra isso. Se pudesse voltar atrás para mostrar para vocês o que era antes, era isso demais, né? Então, assim, um cara abençoado por Deus. Foi trabalhar com uma dança, por viver, né? Da dança. E isso, ali na década de 80, que nós ensaiamos nosso morro. Nosso morro, o campo desse peito caldo. E o palco, que é o palco dele, ele chama. E hoje é a primeira vez que eu vi várias apresentações de dança. Eu vi várias apresentações de dança. E entre outros grupos renomados da nossa cidade da década de 80, que também estavam juntos com nós. E, de repente, nós tivemos uma oportunidade na Secretaria de Cultura da nossa cidade, a gente veio aqui, né? Tivemos essa oportunidade de dançar o projeto circo que tinha na nossa cidade. Onde eu vou fazer esse projeto circo? E aonde ele tem vela os artistas? Então, esse projeto que tínhamos, que é o projeto circo, Saímos daqui, íamos dançar na cidade. Aqui do perto, né? Aqui da nossa cidade, em município. Então, eu li para a rua perto. Ali no palco, a gente se dançou comigo. Nós, amigos, né? E a nossa brincadeira, que ela ficou mais cedo, ela foi ganhando o corpo. E esse grupo foi só crescendo. E pra falar pra vocês, quando os 13, 13, né? 13, 14. De três, pra dar dois anos. Estou falando com o tempo de possibilidade. De três, pra dar dois anos. Nós estamos ganhando pontos, né? De repente, as coisas foram ficando mais cedo. De repente, nós já estávamos participando do projeto circo. Falei pra vocês. E esse projeto circo foi... Porque a monte de pessoas usavam o projeto circo pra fazer a apresentação de nós. Aí já é o primeiro passo. E nós tivemos a ter cinco parques. E esse projeto circo... Cara, era... Você chegava nos parques da nossa cidade. Tinha pessoas que não tinham tanto, assim, acesso, né? As apresentações de nós. E nós chegávamos nos projetos circo. Olha pra vocês. Fica legal. Até o autógrafo. Nós lá. Era muito legal. Nós tava aparecendo aqui. Era mais dojeito. Então, assim... Essa história é bem legal. Tinha nós ali. Com o projeto circo. Passia com as apresentações ali. E o grupo. Do início da década de oitenta. Que era o momento. Chamava... E chame... Master Thomas. Entre amigos. Nós nossos filhos. Eu encontrei esse grupo. Master Thomas. Mestre do bairro de dele. Que era... Comissão de luta. Que é conhecido como... Distrito 10. Então... A nossa língua daqui. É a nossa língua. Que é a nossa língua. Que é a nossa língua. Então, ali na frente da minha casa. Ali onde nós... Comissão de luta. 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 De repente... O animal foi merit circun� cómoرا. Comissão de sito. Existe todas as filhas que... Comissão de luta. 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 Num solto. Comissão de luta. Comissão de luta. Que é esse aqui. É aquele um computador. É um atroz. O homem é pequenos. Ok. Mas... O homem! O homem é caindo. E équele que é o homem! aonde me encontrava um grupo dos homens da década de 80, da década de 90 e chegava uma olíquora popular de dançante, que era uma dançadora ali. E ali, cara, encontrávamos com os amigos. Aquela fila para entrar era o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor não tinha nem um cruzeiro, o senhor não tinha um cruzeiro, não era um cruzeiro, era um cruzeiro. E nós ali, amigos ali, nós estávamos a se bater para nós entrar para dentro da noite. Eu olho para vocês e digo, legal, é que nós tínhamos tio para ir para entrar para dentro da noite, para dentro da noite, nós não tinha dinheiro para voltar, para voltar para a nossa casa. E ele dizia que nós voltávamos a pé com uma felicidade e isso. E essa felicidade, então, nós criamos ali querendo ganhar mais corpo da nossa triste, mas nós não sabíamos de onde nós íamos chegar com a dança de futuro, né? E dali o nosso grupo Master Confidence, na década de 90, volta de 90 e 92, o nosso grupo de dança, Master Confidence, as pessoas que já tinham mais idade conversaram as coisas que ele conseguiu, né? Foi ficando ali só eu e, de repente, meus amigos, que o Master Confidence, eles casaram, eram famílias, que eu quero de ter essa família. Então, ele ali para mim, eu não queria parar de dançar. Da década de 91, na década de 92, eu não queria parar de dançar. Olha o que eu não senti muito legal. E lá na nossa boate, que era o Black Sheep, olha quando eu senti o Black Sheep, o nosso saudoso, pai, filho. Então, olha só, quando eu senti lá no Black Sheep, aquelas modas que tinha de dança, cara, nós começamos a fazer aquelas modas de dança, pra onde que eu recebi o convite da família privilha, de participar da família privilha, da família privilha, de estar dentro de todos os 20 e 92. A família privilha e do que eu fui pra fazer parte do porto de bairro da família privilha. E além da família privilha, eu comecei a ter que pegar um funcionamento, que estão mais e mais cedo ainda. Então, é pra vocês lerem pegando. Comecei a participar de um testemunho de bairro de dança, começamos a participar de vários pontos de dança da nossa região aqui. E olha só ali, família privilha, cerca de qualquer cultura de categoria que estava com a enciclona ali. Então, aquele ali da rua direto, o coração meu, ó, era mil por hora. E eu dançava um pouco, e eu sonhava de dançar, e vendo eles fazendo aquelas apresentações. E de repente, eu estava ali junto com eles dançando. Vamos ver campeões lá no CESC, que era o educational que a gente teve aqui na nossa cidade. E eu e todos os cidadãos, vamos ver esse campeão do festival de dança do Lima. a noite que era lá no CESC. É, o que a gente pegava ali no CESC, é vocês verem, olha só, o CESC lá no CESC. Cara, é uma multidão de vocês, do lado de fora. Vários pelões que tinha ali, porque o CESC ficava montado pra assistir as nossas apresentações de dança. E a gente tem um sentido. Chegar agora nos anos 2000, olha como vocês, a nossa dança de cultura era muito, né? Também. Tudo que foi, não tivemos mais apoio dentro da nossa cidade. Tudo bem? Então ali, cada pessoa, né? Cada pessoa que eu falo assim, as pessoas, cada grupo era vários, cada tipo de vida é parte do que eles. E o que é a nossa cidade? A gente tem um sentido. Então isso foi, com as pessoas, foi ou não, foi pegando o cilho. Não tivemos mais apoio. A gente tem pessoas que não, o pessoal foi no caçamento, o que é na sua família, esse ano a sua família, que é a dança de um bom, chegamos no cilho. O ano de dois mil, a dança de um bom. E aí, é o cilho, o cilho, o cilho, o cilho, o cilho tem como dançar, todo mundo do cilho, o cilho, a dança Word, com cada um bom Inspector. E aí, você acha que não tem uma dança de um bom dia? Pois é. Você acha que não tem uma dança? Não tem umрыв, não tem um humor, tem um hábito. Eu não tenho que dar decisões, mas eu não tenho que darELA. Então, olha só, essa Academia do Marco também tem uma oportunidade de ser professor aqui na Academia do Marco e na outra Academia também tem uma Academia do Marco e na outra Academia também tem uma Academia do Marco e na Academia do Marco. A dança de salão, em 2000 e em 2002, eu tive vários motivos de participantes de DVDs desses atores. Eu participei no DVD da Cancimela Flexi no Ron, em tempo de samba, para acabar com seis dias. O grupo do outro, que leva ao desenvolvimento do outro, lá também do dia, 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 do dia. Mas, assim, o público também tem uma oportunidade de perder todas as notícias de família. Então, a gente tem uma oportunidade de desenvolver toda a estrada mais uma oportunidade de perder todas as notícias aí. E, dentro do livro, eu não esqueci de fazer a oportunidade de se conseguir para a melhor vida, onde eu estas uma oportunidade. Então é isso, esse mundo tá muito bom. Mas aí, eu acho que tem um outro mundo alcançado. É isso aí, eu só queria agradecer Perra, 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 merda É vivendo e aprendendo A dançar e ser feliz Eles são o Vande Motrines É isso aí, né? Dançar e ser feliz, valeu! Marcou lá? Ei, para trás Balança com teu corpo, ó Balança Ei Vai ser Dois para lá Bate Um, dois, três, e Dobra de ser Vamos para isso e vamos dançar Bora! Vamos para isso e vamos dançar Vamos para isso e vamos dançar Vamos para isso e vamos dançar Bate Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti